Ai, ai, comerciante aqui em Minas Gerais não tem sossego mesmo não, né? E é em todas as regiões. Um sacolão aqui no estado foi invadido por bandidos que conseguiram entrar pelo telhado. Eles acabaram fugindo, levando mais de 10 mil reais. O Júnior Oliveira vai explicar pra gente como é que eles conseguiram planejar, executar esse plano aí, Júnior. Luciana, a polícia tá trabalhando aí na hipótese de que os criminosos tiveram informações privilegiadas, né? Mas a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança e como você já adiantou, eles tiveram acesso pelo telhado, invadiram o sacolão. Tem o vídeo aí, os vídeos que mostram os bandidos vasculhando tudo. Eles usam a lanterna do celular, mexem nas gavetas de um lado pro outro e eles permanecem no estabelecimento por cerca de 20 minutos. Tentam invadir também uma das salas onde está o cofre e provavelmente usaram uma ferramenta pesada, um pé de cabra, tentaram, mas não conseguiram. Mas mesmo assim, os bandidos conseguiram fugir do local, levando cerca de 12 mil reais. E a quantia, Luciana, era parte do salário dos funcionários. Tem entrevista aí com a comerciante. Eu tava em casa ainda. Aí ela falou comigo, a loja foi arrombada, tá tudo jogado pro alto, vem pra cá. Aí eu falei com ela, liga pra polícia. Aí ela ligou e eu de casa liguei também. Aí quando eu cheguei aqui, eu desabei, né? No aniversário do dia 9, aí eu comprei o tênis e guardei aqui, achando que tava em segurança, pra fazer surpresa pra ele no aniversário dele. Aí doeu. É dói. É dói. Além do valor, da responsabilidade, de tudo, levou um valor sentimental, né? Que era uma coisa que meu filho queria muito. Nós achamos que eles estudaram. Alguém deu a informação e que conhece o galpão da empresa. Porque entrou por fora, né? Então, eu acho que não foi coincidência ou sorte cair exatamente na sala de cofre. Quando eles já vieram com alavanca, eles vieram preparados, né? E quem é que tá do meu lado? Em quem confiar? É a frustração aí dessa comerciante aí, da gerente, contando como é que eles encontraram o local, esse prejuízo e como já adiantou aí, uma informação privilegiada no que ela acredita e é também no que a polícia tá trabalhando a partir de agora. Bom, o que acontece é o seguinte. Por que informação privilegiada? Pelo fato de todo mundo saber que não... Pelo fato, na verdade, da gerente nunca deixar dinheiro, especificamente naquele dia, a gerente ter deixado ali a quantinho de dinheiro pra pagar os fornecedores. E aí, os ladrões caírem exatamente ali dentro. Fizeram uma bagunça danada, né? Eles sabiam que tinha dinheiro lá, mas eles queriam mais. Porque a gana deles, né? Essa coisa de querer mais e mais, levaram até o tênis que ela tinha comprado pro filho, coitado. O menino ficou sem presente por causa da ação de bandido. Mas eles entraram revirando absolutamente tudo. E aí, a gente também não pode dizer que essa informação privilegiada foi de uma pessoa que estava lá dentro da loja. Porque a polícia acaba analisando até os ex-funcionários do estabelecimento. Pessoas próximas. Isso se estende demais. É importante a gente frisar isso, que a tal da informação privilegiada, ela não se estende ao quadro atual de funcionários. Não vai chegar no estabelecimento, que foi alvo aí de bandido, e falar, Ih, aqui tem algum ladrão. Não. Às vezes, comentou com alguém da família, escutou, passou a informação pra fora. É quando a informação saiu de lá de dentro. Fornecedor, que sabia que ia receber. Entendeu? Então, o negócio é muito mais amplo. É um trabalho muito difícil, inclusive, pra ser realizado pela polícia. Principalmente depois de uma ação como essa. Só que os bandidos sabiam das câmeras, tanto que estavam ali todos encapuzados. Sabiam como agir. Então, também não é bandido que agiu pela primeira vez. Né? Sabia muito bem, estudou o local. Há essa suspeita aí de que seja alguém que já tenha visitado, inclusive. Ixi, a ficha se estende agora muito. A gente vai continuar acompanhando essa investigação em torno desse caso. As imagens já estão com a polícia, que trabalha aí pra tentar identificar o caso que aconteceu em Belo Horizonte. Mas a gente sabe que essa é a realidade do empresário em todo o estado de Minas Gerais. Né? Aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba não é absolutamente nada diferente. Então, você, comerciante aqui da nossa região, que também foi vítima de bandidos, circuito de segurança aí da sua loja flagrou a ação desses criminosos, manda pra cá. A gente vai mostrar aqui no Cidade Alerta Minas. Envia no 99882-9988. Então, você vai dar um histórico aí da sua loja, Então, você vai falar aqui no Cidade Alerta Minas. Então, vamos lá. Então, eu vou pensar aqui no Cidade Alerta Minas.